Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Deixa eu olhar pra você